Meus amigos, vamos agora implantar essa parte aqui de máscaras, tá ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então pra isso o que a gente vai fazer, pessoal? No site da Informaticom, eu já tenho aqui na parte de downloads, você pode vir aqui e baixar um arquivo, provavelmente vai estar no seu DVD, tá? Se você não achar no teu DVD, que o pessoal quer pegar o DVD e quer adquirir, vai ter um arquivo chamado aqui em Flex, ó. Vou ter aqui Flex, aqui Masked Input, então pode clicar nele. Então pessoal, isso aqui é um arquivo que está disponível em vários sites aí da web. Então é um arquivo que é pronto, né? Claro que a gente não vai reinventar a roda, né? E criar um método aqui específico e tal. Não, esse aqui é um método que já existe, já está pronto. A gente está copiando aqui e vai incrementar aqui na nossa aplicação. Nós temos aqui o nosso Flex.src. Então aqui dentro vamos criar uma classe ActionScript. E vamos dar o nome então de Masked Input, que é o mesmo nome que a gente deu lá, tá certo? Então vamos dar um Find aqui, tá? Vejo que ela está na raiz, então ficou só o P-Cage. Eu vou substituir isso aqui e vou colar por aquele arquivo, então, que a gente trouxe lá. Tá ok? Então, esse arquivo aqui, pessoal, veja que ele importa aqui um monte aqui de bibliotecas, né? De eventos aqui, teclado, né? Então esse aqui são um monte aqui de métodos bem interessantes, né? Em que o usuário poderá chamar qualquer um desses métodos aqui e inserir as máscaras, né? Então, máscara para qualquer coisa. Então, bem interessante isso aqui. Vale a pena vocês darem uma olhadinha com calma, né? Se tu colocar o jogo da velha, ele vai entender que tipo de caractere que vai ser. Enfim, a maiúscula, a minúscula, são todos métodos que tem aqui que você pode estar chamando, tá certo? Muito interessante mesmo. Vale a pena vocês estarem dando uma olhadinha nisso aqui. Bom, a gente já botou isso aqui. Nós não vamos reinventar a roda, né? Isso aqui é a mesma história. Sabe aqueles métodos de valor por extenso que existem? Existe um monte de métodos, pronto. Aqui e lá é bem complexo fazer, né? Com real, com moeda, milhões e tal. Muito bom. Puxa vida, se tu for desenvolver aquilo lá, tu vai perder um monte de tempo, né? Para a questão de estudo, até vale a pena. Agora, para a questão de produtividade, não vale a pena porque são coisas que já tem pronto, já estão disponíveis aí à vontade para você apenas implementar na sua aplicação. O que acontece é que muita gente não sabe, nem sabe, está aqui pronta, mas não sabe como usar. Então, o meu objetivo é mostrar isso aqui para vocês, né? Facilitar a vida de vocês. Mas, novamente, eu vou dizer, não, vamos alimentar a roda. Vamos ver como é que eu faço para incrementar isso aqui na nossa aplicação. Tá? Veja como está para queijo aqui, simples, quer dizer, que está na própria raiz do flex. Se eu tivesse aqui dentro da pastinha, eu deveria colocar aqui pkg, por exemplo, o nome da minha pasta, que não é o nosso caso aqui agora, tá ok? Então, opa, cliquei sem querer no botão imprimir aqui. Bom, então, seguinte. Ok, então, agora continuaremos aqui, tá? Beleza, então, pessoal, uma coisa bem interessante aqui, que vocês já vão entender. Se tu vier para esse banco Blaze aqui, que é onde a gente vai implementar, veja que a partir de agora, vocês têm aqui, nesse custom aqui, terá que aparecer o Mask Input. Aqui, ó, perfeito, está aqui ele, ó, certo? Então, apareceu esse aqui, como se fosse aqui um componente aqui, como se fosse, não, ele é um componente, então, que eu posso estar utilizando, então, a qualquer momento na minha implementação. Tá certo? Então, isso aqui é bem interessante, tá? Vocês acabaram aqui, então, de ver já ele aqui, tá ok? Então, agora, o que vocês têm que fazer? A gente tem que importar ele, né, digamos assim, para dentro da nossa aplicação, para que a gente possa, então, utilizar esse Mask Input, tá? E utilizar, então, o que tem dentro dele, ok? Tá bom. E agora, eu vou mostrar para vocês como fazer para a gente utilizar, então, esta máscara propriamente aqui dentro, tá ok? Veja que ele é um componente, tá, pessoal? Eu posso estar utilizando esse componente normalmente, tá ok? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou dar um nome, então, para esse meu... Um nome em que eu possa estar utilizando, então, esse meu XMLNS, tá ok? Então, a gente vai dar um namespace e a gente vai estar podendo utilizar, então, esse componente normalmente. Isso aqui eu já ensinei lá no curso passado. XMLNS. Isso aqui nunca muda, tá ok? E vamos dar o nome aqui de Máscaras, tá? Só para dizer que aqui eu tenho Máscaras, tá ok? E vamos dar o nome aqui de... Vamos pegar aqui tudo. Então, ele vai trazer, então, os meus Actions Scripts. Claro, que se eu tivesse em um diretório separado e dar esse nome de Máscaras, seria o mais indicado. Como aqui eu só tenho um Actions Script, eu vou dar esse nome aqui mesmo, tá ok? Aqui embaixo, agora, para mim utilizar... Pessoal, esse... Não é que agora eu estou aqui, deixa eu voltar aqui para eu poder utilizar ele, tá? Eu simplesmente, olha só, olha só como vai ser simples eu fazer isso aqui. Aqui embaixo, então, aqui dentro do meu próprio panel aqui, a gente vai utilizar ele. Então, como é que é o nome... Como é que é o nome que a gente deu lá? Foi Máscaras, né? Olha aqui, ó. Máscaras eu tenho o Masked Input, certo? Todos os Actions Scripts que eu tenho dentro dele. Veja que como eu coloquei a raiz aqui, eu coloquei a raiz aqui, essa máscara aqui, então, ele pega tudo que tem na raiz. Eu só tenho um aqui, que é esse Masked Input, por isso que ele automaticamente já apareceu. Tá ok? Então, eu posso posicionar ele aqui, ó. Por exemplo, x10 e y10, por exemplo. Tá? Olha só o que vai acontecer aqui. Opa! Deixa eu finalizar aqui e tirar isso daqui. Então, olha só. Tá aqui, ó. Veja que ele já apareceu aqui, ó. Já é o meu componente. Se tu pegar esse cara aqui, tá? E levar... Veja que, pessoal, que aqui, vamos supor que isso aqui vai ser pra data de nascimento. Eu vou acabar no final das contas apagando esse cara aqui, tá? E vou botar esse cara aqui, porque na verdade eu já mostrei uma parte de máscaras, né? E daquela forma que eu tinha mostrado, eu usava os componentes normal. Como nesse caso aqui eu tô usando um arquivo externo. Então, deixa eu dar aqui um ctrl-c aqui e um ctrl-v. Certo? Olha só. Beleza. Agora, olha aqui. Ou tu pode... Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deixa eu olhar pro código pra vocês verem aqui uma coisa. Veja que, olha só. Ele tá trazendo esse... Máscaras, Masked Input, tá trazendo ele aqui. Agora, tu pode vir aqui e pegar o próprio Masked Input daqui, arrastar, certo? E colocar aqui dentro, ó. Certo? Colocar aqui dentro. Vamos ir aqui pro nosso código, veja o que foi que aconteceu. Ele trouxe exatamente o meu namespace pra cá. Por que que eu fiz no braço? Eu fiz no braço só pra vocês aprenderem de fato mesmo. Eu gosto dessa parte do cara realmente saber como é que funciona. Tá certo? Isso é uma coisa que eu gosto. Então, tá aqui. Estão aqui eles. Tu pode identificar cada um deles, tá? Normal, normal. Então, agora, como é que eu faço pra mim inserir, então, finalmente uma máscara? Que é o que importa. Que é o resultado de tudo que a gente tá fazendo, né? Ah, agora eu vi que passou de nove minutos. Então, próximo de aula a gente finaliza isso aqui, botando, então, a máscara nos campos. Um abraço, até mais e tchau!